Escolha ser feliz e pare de querer ter razão o tempo todo. Entenda que a verdade não precisa de defesas. Então se o que você está fazendo é íntegro, se você está fazendo para que todos ali ao seu redor ganhem, se você é responsável pelo que você está fazendo, é algo que você de fato acredita, não tem por que você querer provar por A mais B, para quem quer que seja, que você tem razão no que você está fazendo. Seja feliz e faça, simplesmente faça. E se você tiver dúvidas, eu deixo para você três perguntas que eu sempre me faço, todas as vezes, que eu tenho dúvidas se o que eu estou fazendo faz sentido ou não, é o que eu devo fazer ou não. Então as três perguntas que eu me faço são Tenho responsável? Ou seja, eu bato no peito pelo que eu estou fazendo, pelo que eu quero propor, pelo que eu quero implementar com a minha equipe, por exemplo. Eu sou responsável? Aconteça o que acontecer? Sim, eu sou responsável. Beleza. Qualquer um pode saber disso que eu quero fazer? Não é nenhum esqueminha, nenhum jeitinho brasileiro, como dizem por aí? Qualquer pessoa pode saber isso que eu quero fazer? Sim, qualquer pessoa pode. Beleza. Vai para a terceira validação. Todos ao meu redor vão ganhar com isso que eu quero fazer? Ou é algo de interesse próprio? Porque se todos ao redor vão ganhar, mete a cara e faz sem medo. Vai dar muito bom. Se tem um responsável, se qualquer um pode saber, e se todos vão ganhar, cara, você não tem do que ter medo. Você não tem do que ter receio. Então, escolha ser feliz ao invés de você querer ter razão o tempo todo. Se você não tem pessoas ali ao seu redor que acreditam na sua ideia, que acreditam naquilo que você quer fazer, seja feliz e faça. Simplesmente faça. E deixe que os resultados falem por você.